O DI é o juros futuro, e ele tem uma correlação direta com o dólar. Quando o DI sobe, o dólar sobe. Só que eu percebo que as pessoas, elas erram o time de entrada, principalmente na hora de fazer uma operação de abertura. E nesse vídeo eu vou te dar mais detalhes como operar o dólar futuro utilizando o juros futuro, que é o DI. Vem comigo. Hoje nós vamos trabalhar time de entrada e essa correlação do dólar com o DI. Eu preciso ser um pouco mais técnico nesse vídeo. Então eu preciso que você preste atenção e caso você não entenda, deixe um comentário aqui embaixo que eu faço um novo vídeo explicando e sanando a sua dor. Eu falo muito sobre correlações. O dólar segue a correlação com os juros. Claro que tem um cenário macroeconômico por trás. A força do dólar no mundo, por exemplo, representa um grande impacto se o dólar sobe ou cai. Mas basicamente eu olho o DI para fazer as operações em dólar. E nesse dia aqui, são 9h04 da manhã e 31 segundos. E olha o que eu tenho. Eu tenho o dólar fazendo o movimento de alta. O dólar sai do 63 e busca o 70, 71 ali. E os DIs estão negativos. E aí eu recebo várias mensagens. Exaltino, me ajuda. Por que o DI está negativo e o dólar está positivo? Algumas pessoas fazem stories lá no Instagram. Esse pessoal que fala que dólar segue o DI não existe, não. Isso é mentira. Olha aqui o dólar subindo e o DI negativo. E eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Na verdade, é você que não sabe olhar o mercado. Você precisa ter um olhar mais técnico, né? Eu chamo de esse olhar institucional. E às vezes você não tem, tá? Então aqui eu tenho o dólar subindo e o DI caindo. Primeiro eu vou te mostrar aqui dentro do sistema quanti, que fica mais claro de olhar isso. Depois eu te mostro no Profit um método que você pode fazer se você não tem o sistema quanti. Claro que eu indico assinar o sistema quanti, porque os cálculos do sistema são próprios para day trade. Então é diferente, tá? Você vai ver que nessa operação aqui às 9h da manhã, eu preciso muito de utilizar o sistema quanti para fazer as operações. Então aqui, são 9h da manhã. O dólar está em leilão, o índice está em leilão ainda, tá? Eu tenho os DI começando a abrir, ó. O DI 26 abriu aqui. Mas eu tenho a maioria dos DI fechados ainda, tá? E aí eu acelero um pouquinho, só para quê? Para te mostrar que o dólar já abriu no 63. Aqui tem o primeiro parâmetro que eu preciso utilizar. O dólar abriu no 63, tá? Quando eu olho no sistema quanti aqui no cantinho, tá vendo que eu tenho um ponto 4963? Esse ponto é ponto de compra. Por que é ponto de compra do dólar, Altino? Porque o dólar precisa abrir no 71 e o dólar abriu no 63. O dólar abriu muito barato, tá? Vamos acelerar e vamos ver o que acontece aqui, ó. O dólar mais um movimento em alta, mais um movimento em alta, ao preço justo do dólar, 71 com 72. O que que ancora essa compra? Posição do estrangeiro comprando agressões positivas, ancora a compra do dólar. O índice abriu também, eu não vou falar dele aqui, eu só quero te mostrar o dólar nesse exato momento, ó. E olha que legal. Agora vamos para o DI, ó. Eu olho para o DI aqui, eu tenho todos os DI negativos, certo? Eu olho para o DI aqui, o DI está abrindo, aqui é do sistema quanti, aqui é do profit, tá? Esse cálculo aqui é o cálculo do fechamento. Eu estou olhando os DI com o fechamento de ontem. O cálculo do sistema quanti, eu olho os DI com a abertura. Então, a forma de cálculo é diferente. Olha, tá zero aqui, certo? Tá zerado. Nove horas, o DI abriu. E aí, aqui, o que acontece? O DI está menos 10. Atenção no número, menos 10. Menos 10, o dólar faz um movimentinho de baixa, mas eu ainda tenho o dólar para cima, porque o preço junto do dólar continua pagando 71, 72. E eu vou acelerar mais um pouquinho aqui, 0,9, olha para você ver, o dólar fez movimentinho de baixa. Então, abriu, subiu, o DI negativou, ele caiu. E aí, eu faço, eu acelero mais um pouquinho, só para a gente acompanhar os DI's. Menos 8, menos 10 de novo, menos 0,1. Olha o que aconteceu aqui. O DI, ele está negativo, mas ele saiu de menos 10 e foi para menos 0,1. Menos 10, menos 0,1. Menos 10, menos 0,1. O que aconteceu? O DI 33 estava zerado. O DI ponta longa subiu 0,9. Isso impactou diretamente na curva de juros. A curva de juros negativa, curva de juros negativa, pressiona o dólar para baixo. De repente, quando a ponta longa do DI começou a subir, a curva de juros zerou e o dólar segue o caminho dele. Olha que legal. Curva de juros 0, 0,10, 0,9, 0,19. E o dólar está trabalhando ali no 0,68. Ainda tem o potencial de subir mais um pouquinho. E se eu olho o DI do Profit, atenção, se eu olho o DI do Profit, o DI do Profit está caindo. Só que, na verdade, hoje, nesse momento, o DI está subindo. Por quê? Foi o seguinte, o DI abriu negativo e subiu. A variação dele do fechamento continua negativa, mas se você pegar o sistema quante, ele está positivo. Por quê? Porque no dia, ele está subindo. É uma forma de cálculo diferente para você aproveitar melhor a sensibilidade do mercado. Começou a negativar de novo, positivou de novo. Está vendo a pressão no DI? A pressão na curva de juros aqui? O estrangeiro virou para negativo aqui. Então, se você está comprado no dólar, você comprou no 63, você quer levar até o 71. Mas aqui, 5 pontos você já tem no bolso. Vou acelerar mais um pouquinho. Olha onde o dólar bateu, 71,5. Por que ele bateu no 71,5? Porque o preço justo dele é 71. Bateu no 71,5, agora sim o DI negativou. Olha aqui, 0,16. Lembra que estava 0,10 negativo, virou para 0,10 positivo, agora menos 16. Então, o dólar subiu, bateu no preço justo, que é o 71,72. O DI veio negativando, o mercado veio fazendo uma pequena correção, porque o justo dele está lá no 71. Então, dois parâmetros me motivaram a compra. Primeiro parâmetro, dólar abriu barato, em cima do meu ponto, preço justo pagando para cima. Segundo parâmetro, a curva de juros do sistema quant está apontando para cima e elevou o mercado para cima. Então, foi uma operação linda, que deu quase 10 pontos aqui. O pessoal pegou 7 pontos. 7 pontos já é meta, já está bom. Agora, deixa eu mostrar para vocês isso dentro aqui do Profit. Aqui eu tenho o gráfico do dólar. No mesmo dia que eu mostrei o sistema quant, eu vou mostrar o DI. Galera, lembrando que aqui eu estou falando do DI 26. Quando eu mostrei o vídeo para vocês, o DI que positivou naquele momento foi a ponta longa, foi o DI 33. Mas eu consigo te mostrar no DI 26 também, que é um dos DI's. São vários DI's. O sistema quant, eu olho os principais, mas como já aconteceu, eu olhei o DI 26 e refletiu isso também. Então, eu consigo te mostrar. Percebe que naquele movimento inicial, o dólar abriu e fez um movimento de alta, certo? Olha o DI. O DI abriu, caiu e subiu também. Porque o DI abriu um pouquinho antes do dólar. O DI abre as nove em ponto. O dólar estava em leilão ainda. Abriu nove horas e trinta segundos. Então, quando o dólar abriu, o DI já estava aberto e tinha feito um movimento de baixa, certo? Quando o dólar abriu, o dólar já começou a subir. Só que junto com esse movimento, ancorando essa alta do dólar, eu tenho o DI fazendo um movimento de alta. Então, mesmo o juros abriu negativo, mas o DI, no curto prazo, fez um movimento de alta. É como se fosse assim. Imagina que o DI abre com a variação de menos zero quarenta, tá? E aí ele passa a subir menos zero trinta. Então, ele está com menos zero quarenta, ele sobe zero dez, mas a variação dele continua negativa. Então, aqui, está vendo que está menos zero trinta a variação? Então, ele abriu com menos zero quarenta, subiu, ele continua negativo, mas ele subiu no curto prazo. Essa é uma visão que as pessoas não têm do mercado. Você chega aqui, olha o índice e olha o candle. Esquece o candle. Por algum minuto ou por alguns minutos, quando você estiver operando, foca na variação. A variação é muito importante e dá a direção do mercado. Com isso, eu consigo ter o melhor time de entrada para fazer a operação de abertura e para correlacionar realmente ali o dólar com o DI. Essa correlação existe, ela se perde em dado momento, quando a economia sobrepõe o micromomento, né? Quando a economia, quando o mundo ou quando alguma notícia sobrepõe essa correlação de minutos, de segundos, mas ela existe sim. Quando o DI sobe, pressiona o dólar para cima e se você acompanha isso, você pode aproveitar. Eu sou especialista em correlações, em fundamento. A minha sala ao vivo chama Comunidade Fundamentos do Game. Por quê? Eu estou acompanhando ali os motivos para comprar dólar. Eu só compro dólar com fundamento. Não adianta fluxo, não adianta análise técnica. Claro que isso te dá um parâmetro, mas para comprar mesmo, eu preciso do DI, preciso da curva de juros, preciso do preço justo, preciso da posição dos estrangeiros. Tudo isso eleva o nível operacional e eu consigo usar o fundamento para fazer minhas operações. Então, eu te convido a dar o like, a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo no seu grupo de trader também para nós formarmos uma comunidade Fundamentos do Game, uma comunidade que opera baseada em fundamento para o mercado ficar mais técnico para você entender que realmente tem um motivo por trás dos grandes movimentos. Altino Júnior na área. Aqui, eu deixo o telefone comercial, você pode chamar a minha equipe, participar da comunidade também. Tem a descrição ali que você fala direto com o Walter, que é da minha equipe comercial, para você aprender na prática e operar comigo todos os dias. Valeu, meus amigos. Altino Júnior na área.